Você me disse sobre o ônibus, na mesma noite eu encontrei que você era um copo Eu não sei mais nada Eu sei onde o Ricky mantinha o seu colapso Esse cara no Ricky ofereceu para me comprar Adri! Adri! Me ajuda aqui Com o texto Você pode bater o texto comigo? Só que eu não estou muito segura O que é bater um texto? Você lê as falas do outro personagem Você lê o John, eu estou interpretando a Suzy Só para me ajudar a ver se eu estou com o texto na ponta da língua Com as deixas também Mas eu não vou ter que decorar nada, né? Não, você só lê Só lê Sou o John então Só o John Beleza Daí acho que eu consigo fazer Tá bom Vamos lá Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal E hoje eu trouxe a Fernanda Aguilar Que é uma atriz profissional A Fernanda está aqui em Vancouver há quanto tempo? Dois anos e meio Dois anos e meio Ela é natural de BH, Belo Horizonte, Minas Gerais E ela veio contar um pouquinho pra gente Como que é essa história de ser uma atriz profissional E fazer testes aqui de elenco No Canadá, aqui em Vancouver Que pra quem não sabe, Vancouver é considerada Dá pra gente dizer que Vancouver é a Hollywood do Norte? A Hollywood do Norte, exatamente Tem muito campo pra cinema Pra artes cênicas Tem muita gente que vem aqui fazer cursos de teatro Cursos na faculdade de cinema Enfim Tem muita gente que procura isso E hoje a Fer vai contar um pouquinho Pra gente de algumas coisas De alguns detalhes que Só quem está nessa vida dura de atriz sabe É dura, viu gente? Tem gente que acha que vida de artista é fácil Não é mole, não Já não era fácil no Brasil Depois que eu mudei pro Canadá então Surgiram alguns desafios Olha aí, ó É uma cultura diferente Uma língua diferente Língua diferente Linguagem pra gente que é ator é fundamental Então, são vários desafios diariamente É verdade Gente, tem que prestar atenção nas dicas dela hoje E Fer, me responde uma coisa Que curso que você fez aqui? Você fez um curso aqui? Você fez no Brasil? Como que... Sim, no Brasil eu fiz um curso de teatro Mas eu resolvi focar bastante em filme e TV Por isso até que eu vim pra Vancouver Que aqui o mercado é sensacional Vários seriados americanos são gravados aqui Vários filmes também É um mercado excelente Então eu vim pra estudar Eu fiz um curso de Acting for Film and TV Na Vancouver Film School Que é uma escola... Excelente Acho que é a mais famosa, né? Excelente, bem renomada É, uma das mais famosas aqui no Canadá É Vancouver Film School Vou deixar aqui embaixo pra vocês os links Pra depois quem quiser pesquisar Excelente escola Dica Eu ganhei uma bolsa de 50% Porque eu participei do concurso deles Que eles tem anualmente Então você faz um vídeo bem bacana E coloca no concurso Você pode ganhar uma bolsa também Porque o curso é caro O investimento é alto, mas vale a pena Então eu fiz esse curso Vim pra cá pra estudar E fiquei Consegui um agente logo que eu me formei Desde então Tô aí E como que é essa história de ter agente? Você tava falando quanto é importante ter um agente Que quando você é um ator ou uma atriz profissional É muito difícil você fazer as coisas por si só E bater na porta dos produtores E mostrar seu trabalho Exatamente Você acha que tem que ter um agente? É mais profissional, né? Do que você mesmo bater na porta dos casting directors Aqui tá meu material Ai, me chama pra esse teste É muito mais profissional E por outro lado Você tem alguém ali Intermediando essa relação Que é um pouco delicada às vezes Imagina Os casting directors recebem material De milhares de atores e agentes Então Sem falar que os agentes Eles recebem, né? Eles sabem todos os testes que estão acontecendo na cidade E eles vão te enviar Por exemplo, a minha agente me envia Pros testes Pros personagens que estão no meu perfil Aqui, querendo ou não Eu sou latina Eu sou latina É verdade Ainda tem isso O jeito que eu... A minha aparência O meu sotaque Porque a gente tem sotaque Por mais que seu inglês seja muito bom Leva muitos anos Pra você limpar o seu sotaque completamente E aprender o sotaque Que aqui eles chamam de, né? O sotaque americano padrão Que inclusive os canadenses Têm também que trabalhar E aprender esse sotaque Então agora Vamos conhecer um pouquinho mais Do trabalho da Fer Vamos passar uma coisa Que chama Damon Reel Que é pra vocês conhecerem Um pouquinho do trabalho dela É isso? É uma invitação? Porque eu posso fazer tempo Flátero Mas eu não acho que seu pai Would approve of his top detective Dating the rookie Claro 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 Eu estou apenas teando Claro Boa noite, Joanne Até amanhã Então Tudo começa aqui O final Da violência Caramba Eu amo você, Parman 7 Eu amo você, Melba 23 Tem uma menina Gabriela Se eu tivesse uma menina Ela ia se chamar Gabriela Eu tenho um garoto O nome dele é Pedro Pedro? Uhum Era como a Gabriela Se chamasse Se fosse um menino Mas aí veio uma menina E eu quis homenagear Uma amiga de infância Você vai ver que dirigir é mais fácil Que muita gente Você falando assim Até parece que não é tão difícil Dirçar é uma coisa séria Tem muita gente por aí Fazendo bobagem Não vai ser o seu caso E agora a gente vai para um teste Vou acompanhar ela até um teste de elenco Não vou poder entrar lá Tá preparada? Espero que sim Vamos lá gente Acompanha a gente agora Então gente Agora eu estou indo com a Fer A Fer está dirigindo aqui E a gente está indo Estou indo acompanhar ela No teste dela de elenco Boa sorte Fer Obrigada Vai dar tudo certo Eu não sei como essas atrizes profissionais Conseguem decorar um texto tão longo Admiro Mas Está tudo bem decoradinho né Fer? Na ponta da língua Está na ponta da língua aqui Mas acontece de dar branco na hora né A gente fica nervoso Faz parte Não vai dar branco não Não vai dar branco não Não se preocupa E esse lugar que a gente está indo é o que? Esse lugar que a gente está indo agora É o escritório do casting director Casting director É Exatamente Normalmente aqui funciona assim Os testes para comerciais acontecem em estúdios Mas os testes para filme e tv acontecem no escritório do casting director Que está fazendo o elenco para aquele projeto E você fica assim com o texto até a hora final tipo Marmelada na hora da morte funciona? O que é marmelada na hora da morte? Marmelada na hora da morte Essa expressão eu nunca ouvi falar Não conhece Talvez seja lá do Paraná Deve ser Pelo jeito o povo de Minas não conhece Não conheço não Marmelada na hora da morte é quando você vai estudar para uma prova E você está estudando até o último minuto Ou que você gosta muito Alguma coisa assim E você está lá tipo 5 minutos antes E você está lendo o texto Sem dúvida Eu vou no carro Batendo texto na minha cabeça Falando texto comigo mesma Eu chego lá e fico dentro da minha cabeça Passando a cena e o texto comigo Até o último segundo Até a hora que eu entro na sala Do diretor, do casting director E Fer, diga uma coisa Por que você acha que é importante participar dos testes? E fazer bem esse teste Fazer de forma profissional Mesmo você não passando Você acha que é importante participar E participar de uma forma profissional? Sim, sem dúvida alguma Porque você está construindo a sua reputação E a sua imagem Com cada teste que você tem É uma oportunidade para você Mostrar quem você é como ator Para os casting directors Então por mais que você vá no teste Às vezes eu acho que Não está muito no meu perfil Mas eu vou Porque é uma oportunidade de estar ali Mostrando o meu trabalho para ele E se você faz bons testes Ele com certeza vai te chamar de novo Claro Faz todo sentido Esse mercado é um mercado que se conhece também Todo mundo se conhece Exatamente Então é a forma de você conhecer os casting directors E eles te conhecerem também Conhecerem o seu trabalho E é importante também fazer bons testes Eles trabalham com vários projetos ao mesmo tempo Acontece Às vezes você não está apropriado para aquele papel Mas eles já tem outro em mente E eles acham que você seria bom para aquele outro papel Então é sempre importante estar bem preparado E fazer bom teste E ser profissional sempre 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 Deseje-me boa sorte Deseja boa sorte para ela Quero muito passar nesse teste Você vai passar, vai dar tudo certo Vou lá te ver no Oscar daqui a um tempo Em breve A gente chega lá Se um dia você for uma atriz famosa Fer E se um dia eu for uma diretora famosa Você deixa eu te filmar Você participaria do meu filme? A gente vai trabalhar muito junto ainda Imagina que legal Imagina Claro Com o maior prazer Você não precisa fazer teste de lentes comigo Você vai ficar famosa antes de mim Mas Tomara né VF bombando Se você Vamos fazer o seguinte Se eu ficar famosa antes de você Eu te contrato Se você ficar famosa antes de mim Você me contrata Deal Deal? Ok Posso até ser sua assistente Ok Calma lá Calma lá É uma atriz que está em curso Eu estou nervosa Calma lá Que Deixa que eu tenho que achar um lugar para estacionar Acho que é ali Deixa eu Até eu estou nervosa agora Até eu estou com frio na barriga Não dá, não dá Dá Tem uma reza alguma coisa que vocês fazem antes vocês atores e atrizes? Não Cada um Cada um tem o seu ritual Cada um tem o seu ritual Seu ritual né Eu E aquela coisa de falar merda para a pessoa existe? Merda Sim, sim Merda Aqui eles falam Break a leg Não falam merda No Brasil a gente fala mais merda né Aqui eles falam mais break a leg Quebra a perna Quebra a perna Quebra a perna Então break a leg para você Aqui eles não falam muita merda Não Falam que é certo Que é certo em inglês Ficou meio dúvida essa frase Vai aproximando e vai aumentando Vai aumentando Vai aumentando Vai aumentando Vai aumentando Vai aumentando É a minha que é a minha que é a minha insalete Sim, é 504 Muito bem Então break a leg para você Obrigada Vai dar tudo certo Você está linda, maravilhosa Fez essa ponta da língua Vai lá, vai dar tudo certo Boa sorte Obrigada High five High five, there you go Espera aqui, tá? Tá bom, até mais Como foi? Foi legal, acho que foi legal A gente nunca sabe, né? É muito relativo Às vezes você faz um teste super bacana e não rola Às vezes você faz um teste Porque você acha que não foi muito bom e rola Mas pela sua carinha foi ótimo Foi, foi bom E essa casting director é um doce de pessoa Ela já foi atriz Então ela entende, sabe? Como deixar a gente mais à vontade Que legal E você viu bastante gente? Tinha bastante gente ou no seu horário só tem você? É por horário, né? Então a cada cinco minutos, mais ou menos, tem uma atriz Então tinha umas cinco atrizes lá em cima Para fazer o teste Mas é por causa do teste o dia inteiro, né? Então não sei quantas atrizes eles veem num dia Muito bem, vamos pra um café? Você me conta mais? Vamos embora Tá frio, né? Então, Fê, qual que é a sua intuição sobre esse teste de elenco hoje? Você acha que você vai passar? Qual que é o seu sentimento? Eu sempre procuro ficar bem positiva, assim, e, claro, tem teste igual esse, assim, que, sabe, quando você quer muito passar, você vem aquele, não é meu, é meu, eu vou conseguir, eu vou conseguir, é meu. Isso ajuda, né? Ajuda até a gente a se sentir bem com a gente mesmo, porque você imagina, a gente faz, às vezes, três testes num dia, em uma semana, e a gente lida, tem que lidar com o não o tempo todo, né? Sim, com a rejeição. Com a rejeição o tempo todo. Quer ser atriz, quer ser ator, independente, que seja aqui na América do Norte, seja no Brasil, tem que saber lidar com isso, porque é o não toda hora, né? Aqui, né, o não toda hora, é toda hora, claro, você vai receber mais não do que sim, mas é o que um professor meu falou, você tem que ter uma casca muito grossa, uma pele muito grossa pra você saber lidar com rejeição, porque não é fácil, e você não tem chefe, você é o seu próprio chefe, Então você tem que estar se automotivando o tempo todo. É que nem o Sylvester Stallone, né? Não sei se vocês sabem, mas o Sylvester Stallone, ele recebeu cerca de 80 anãos, né? Ele rodou todas as agências de Nova York e foi rejeitado por todas, ninguém queria agenciá-lo, porque ele tinha um perfil... Nem como ator, nem como nada, né? Não, e virou o que ele virou, então, enfim... Bem de ator, ele era roteirista, o filme Rock foi escrito por ele, e um papel especialmente pra ele é o sucesso que é até hoje em filme fantástico, então não desista, seja Rock Balboa! Não desista, por mais que você receba mil não, não desista, se é o seu sonho, se é o que você quer, não desista. É um processo, o início é difícil, recomeçar minha carreira aqui em Vancouver não tem sido fácil, né? Depois de 13 anos, imagina, de carreira em Belo Horizonte trabalhando direto, é difícil você recomeçar do zero na cidade aqui, Ninguém te conhece, você não conhece ninguém, então tem que ter muita paciência, muita persistência, muita dedicação, muita disciplina, acreditar em você, investir em você constantemente, isso é fundamental pra um ator, né? Quanto mais habilidade a gente tiver, quanto mais experiência a gente tiver, é... melhor... Seja esperto, assim, inteligente, já que você vai investir o dinheiro, investe em algo que vai valer a pena, num curso que vai valer a pena, que vai ser importante no seu currículo, que vai te ajudar. E eu acho que a melhor forma de vir pra cá é vir pra estudar, que é quando você vai, né, fazer contatos e começar a conhecer o mercado, e seus professores, claro, vão te ajudar com isso também. E já venham preparados. Não vou mentir e falar que é fácil. Vida de ator não é fácil, lugar nenhum, né, que aqui não vai ser diferente. Tem gente que acha, ai, você é ator, você é atriz... A hora que eu falo que eu sou atriz, as pessoas vão, uau, que legal, eu falo, sabe de nada, inocente. Sabe de nada, inocente, né. As pessoas não têm ideia do que está por trás. Tem que fazer sem teste de elenco pra passar em um, né? Exatamente. E é isso aí, isso dá muito, né? Isso dá muito, sim, 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 exatamente. Aqui, gente, a exigência é maior, até porque a gente tá competindo com os atores de Los Angeles também, né? Os filmes estão vindo de lá, a maioria... Aqui na América do Módico, não deve ser? É, eu fiz um teste pro Once Upon a Time, pra personagem Guinevere, da Season 5, da temporada 5. Eles fizeram um teste aqui, fizeram um teste em Los Angeles e fizeram em Londres também. Então, quem passou foi uma atriz portuguesa, eles queriam uma latina. Sério? Quem passou foi uma atriz portuguesa que mora em Londres. Que legal! É, tava até assistindo, porque eu fiquei curiosa pra ver quem passou. Que legal! E é gravado aqui. Eu fiquei curioso. É, a cidade cenográfica é Steveston. Sim, sim. É ali, é uma gracinha a cidade, mas enfim. Tem muita coisa que é gravada aqui, a gente às vezes até nem fica sabendo, não dá nem pra acompanhar tudo. Não, é muita coisa, muita coisa. Mas muito legal, muito obrigada, Fer. Ah, eu que agradeço. Muito obrigada por ter deixado acompanhar você no dia de hoje. Obrigada por ter dado as suas dicas pras pessoas aqui do meu canal, pela sua participação. E muito boa sorte. Obrigada. Que você passe nesse e todos os outros testes que você vier a fazer, que você é muito talentosa. Muito obrigada. Obrigada. E boa sorte pra todos os atores e atrizes. Sim, muita merda pra nós. Muito break a leg. Muito break a leg, muita merda. Obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. Boa sorte pra você também, né? Obrigada. Sucesso pra nós, sempre. Gente, curtam aí o meu canal, me acompanhem nas redes sociais. Vou deixar os links aqui embaixo pra quem quiser conhecer mais o trabalho da Fer e também conhecer as escolas de atores e de cinema aqui de Vancouver. Dá um like se gostou, se inscrevam no meu canal e um beijo. Até a próxima. Tchau. Última dica. A autoconfiança é pré-requisito, assim, é essencial pra quem quer entrar nesse universo. Então, confie em você. Tenha orgulho de ser quem você é. Porque ninguém nesse mundo pode ser você, além de você. Então, tenha orgulho de ser quem você é. Confie em você e não deixe ninguém te derrubar e dizer o que você é capaz ou não de fazer. E boa sorte. Vai atrás dos seus sonhos.